Anúncio do governo de Cuba de romper a parceria com o Brasil naquele projeto, um projeto importante, mais médicos, terá reflexos certamente reflexos em todo o país e claro que aqui em Santa Catarina Eu estou com a repórter Dani Lando, ela tem informações sobre esse impacto na saúde Oi Dani, boa noite Boa noite Paulo, boa noite a todos Olha, pelo menos 200 municípios catarinenses vão sentir o reflexo dessa decisão É que 255 profissionais atuam em todas as regiões do estado E quem mais vai sentir esse impacto são as cidades pequenas do interior Pois nesses municípios apenas os médicos cubanos atendem a comunidade O programa Mais Médicos chegou no Brasil em 2013, em 2014 em Santa Catarina E segundo o Ministério da Saúde, de lá para cá, 113 milhões de brasileiros foram atendidos pelos profissionais cubanos Mais ou menos 20 mil médicos espalhados por todo o Brasil A organização cubana, que foi responsável por enviar os profissionais já emitiu um comunicado rompendo o contrato com o Brasil 196 médicos retornam hoje para Cuba Então, vocês já podem ver se vocês estão projetando E vocês estão fazendo a exposição de chuas de chuas E agora vocês estão assistindo o nosso site E agora vocês vão fazer as cidades pequenas de ruas E agora eu vou deixar eles E agora você vai dar uma foto E aí